Ela só quer dançar E vai descendo até o chão Quando ela vem, toda charmosa Vem pra dançar Pois vem que vem, sabe que é gostosa E quer me provocar Vem com cabelo solto, jogados ao vento A noite é nossa e hoje eu quero você Vem que ele saia, a tomara que caia E a batidinha vem pra mim enlouquecer E não deixe o som parar Mas pra não parar de dançar Vem uma dissecção, aí desce até o chão Ao som do tamborzão E eu não vejo mais ninguém Só tenho olhos pra você E tem meu amor, minha tentação A rainha do salão Ela só quer dançar Tira e namorar E vai descendo até o chão Ela só quer dançar Tira e namorar A rainha do salão Ela só quer dançar Tira e namorar E vai descendo até o chão Ela só quer dançar Ela só quer dançar Tira e namorar A rainha do salão Quando ela vem, toda charmosa Vem pra dançar Pois vem que vem, sabe que é gostosa E quer me provocar Vem com cabelo solto, jogados ao vento A noite é nossa e hoje eu quero você Tira e saia A tomara que caia E a batidinha vem pra me enlouquecer E não deixa o som parar Mas pra não parar de dançar Vem uma dissecção Aí desce até o chão Ao som do tambor E eu não vejo mais ninguém Só tenho olhos pra você E tem meu amor Minha tentação A rainha do salão Ela só quer dançar Tira e namorar E vai descendo até o chão Ela só quer dançar Tira e namorar A rainha do salão Ela só quer dançar Tira e namorar E vai descendo até o chão Ela só quer dançar Tira e namorar A rainha do salão Ela só quer dançar E vai descendo até o chão E vai descendo até o chão Vou descer Tira e namorar Tira e namorar Transcrição e Legendas Pedro Negri